Isso! O peste de fruta ali! Fui e o rosa também! Deixa a gente fazer essa situação Tá que tá recente Pessoa aí tem marido! Por que a gente não deixa pra quem não pinta? Ah mulher! Não pinta aquela minha luz Não pinta aquela sua mão 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 Não pinta aquela sua Por que eu sei o que eu sou Comprar isso aí E assim eu ando Pensando em você E nessa recusão E nessa recusão Eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei Eu não vou Eu não sei viver Cuida aquela sua mão Sem seu amor Não vai ser assim Quando a minha vida Vai vai Pupal! Sei que não mereço resistir Não avez Que não mereço resistir Com a minha vida Não desistir Que não mereço cristão Eu não sei! Vamos lá, vamos lá